Mãe, oh Mãe, Mãe, você não está vendo não que o tempo está passando não, Mãe? Eu digo uma coisa, e você quer empatar do tempo passar, o que é que eu, seu Mãe, tem nada a ver que o tempo passa? O tempo passa, a gente fica velho e morre, não tem que empatar, de jeitinho. Mas escuta aqui, você não está vendo que choveu essa noite, está tudo molhado aqui, está vendo não, Mãe? E eu estou dizendo a você que não choveu, velho, porque eu estou dizendo a você que não choveu, por que você vem dizer a eu que choveu? É para poder você ir trabalhar, Mãe, para ir trabalhar, Mãe. Eu vou amanhã. Você disse que ia amanhã e não foi hoje, Mãe? Ah, mas eu disse que ia amanhã, não era hoje. E essa manhã nunca chega não, para você ir para a roça não, Mãe? Amanhã eu vou, Vecuruca. Me deixa em paz, Vecuruca. Oi, Mãe, se você não for acabar, eu vou lhe deixar, Mãe. Eu não deixo você me deixar. Eu deixo, homem. Mas eu não deixo você me deixar. Mas eu lhe deixo. Você deixa nada, pois deixe, deixe. Você foi embora, eu lhe deixo, viu? Deixe, deixe. Mas eu lhe mostro, eu lhe deixo. Não tenho nem medo. Mas quiser mais besta, não pode ver o que é. Ave Maria, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Vou botar mil feijão dentro de casa. Mas eu vou amanhã, da manhã em diante. Calipe, jurou-me, eu tenho uma surpresa para contar a vocês duas. Que surpresa é essa que a senhora tem para contar para nós? Que surpresa é essa que eu vou deixar sem pai. Mãe, por qual motivo a senhora vai deixar pai? Por quê? Qual motivo, filho? Sim. Porque eu não trabalho. Eu vou viver com homem sem trabalhar, é? Aí me diga quando correr, a senhora vai passar quanto tempo? Olha, eu vou dar, vou dar aí uns três meses de castigar ele, viu? Três meses? Três meses fora de casa, mãe? Sim. A senhora tá doida, ele vai deixar nós? Vou sim, vou agora. Não, mãe, deu outro castigo aí, ele bota a tábua no meio da cama de novo, mãe. Não, minha filha. É muito tempo. Mas é bom uns três meses, minha filha. Não, mãe, a tábua é suficiente. Vai, 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 vai. Calma. A minha bolsa aqui que eu vou me embora. Vou lá ficar encavanada. Vou botar aqui um pouquinho aqui. Bom dia, dona do céu. Bom dia, seu Sérgio. Você tá indo assim para onde? Seu Sérgio, eu vou embora, seu Sérgio. Vai sim, mas vai deixando seu mané? Vou deixando seu mané, seu Sérgio. Tá certo. Vou, seu Sérgio. Seu Sérgio, você quer 100 reais para levar meus troços? Vai para casa da minha mãe? Leva agora. Pois vou pagar agora. Seu Sérgio, viu? Seu Sérgio. Hum, tá bom. Eu vou deixar agora, viu? Pronto. Pode ir, seu Sérgio. Leva as duas, a bolsa e a mala, viu? É a minha roupa. Vai deixar lá. Tá certo. Vou deixar, viu? Bom dia, papai. Papai? O que é a velha curuca? De novo? É sua filha, papai. Ah, é filozinha? A benção, papai. Deus abençoe, minha filha. Tudo em paz? Papai, tá não. O senhor não sabe o que tá acontecendo na vila, não, papai? Não, minha filha. Eu até de manhã tava tudo em paz. Mas eu não vi o delegado, não. O delegado cabeça de tolo falou alguma coisa pra você? Não, papai. Foi eu que vi com esses dois olhinhos aqui. O que foi que você viu, mulher? Uma briga grande lá em seu Sérgio. De que essa briga? De casamento, papai. Eu acho que é separação lá em seu Sérgio. Briga de casal? Sim. Seu Sérgio? Seu Sérgio. Tá brigando com a esposa? Tá. Separa ou não separa, papai? Não, minha filha. Isso não pode acontecer aqui na vila, não, minha filha. Antes dele se separar, eu vou lá dar um conselho a ele. Eu vou ajeitar pra esse casal não brigar e ficar em paz, viver na paz de Deus em casa. Que uma separação é muito ruim. Pensa que uma coisa ruim é uma separação? Apoie, papai. O senhor cuide, porque o negócio lá tá feio, viu? Separa ou não separa? Não, eu vou conversar com eles, eu vou dar um conselho a eles. Quando eu vou ver o Sérgio, eu vou dar um conselho a eles. Se eu não ver ele logo, eu vou na casa dele, minha filha. É isso mesmo, papai. Eu tenho muito medo de separação. Deus me livre de eu passar por uma coisa dessa. Que é desmantê-lo grande em uma família. E quem sofre mais é o filho. É verdade, né, papai? É. Fica todo seu carinho no pai da mãe. É. É verdade. É. Pois é, pelo menos. Obrigado pelo aviso, por você me alertar. E pode deixar comigo que eu vou evitar essa separação. Pronto, papai. Pois vai lá, viu, papai. Que eu também não quero que eles dois se separem. Tá bom, minha filha. É. É muito triste uma separação. Irmão tem um grande. É possível que eu não tenha nem um sossego hoje pra dormir. Seu Sérgio. Oi, homem. Vem a calma. Eu tava doido pra ver você, homem. Pois pronto. Você tá me vendo? Seu Sérgio. Hum. Mas, homem. Parece que vai-se embora. Não vai deixando a família. Não faz isso não, homem. Não faz isso não. Não faz isso não. Não vai se embora não. Não se separe não. Você não sabe o quanto é ruim uma separação, seu Sérgio. Eu já vi um vizinho meu se separar. Partir os troços tudo. Foi a maior briga do mundo. No fim eles dois ficaram sem nada. Foi um desmantelo maior do mundo. Pense num desmantelo grande é uma separação. Eu mesmo, seu Sérgio, eu tenho muito medo de uma separação. Deus me livre de eu me separar nunca da veia coruca, viu? Porque o desmantelo é grande. E o que eu não quero pra eu, eu não quero pra ninguém. Pega os seus troços, vá pra casa e se reconcilie com a sua mulher, viu rapaz? Não vá se embora não. Não deixe a sua família não que o desmantelo é grande. É que nem eu já disse, olha. É o que eu tenho mais medo na minha vida é de uma separação. Deus me livre de eu me separar nunca, seu Sérgio. Vá pra casa, volte. Vá apontar sua mulher. Mané, eu não estou deixando, seu Mané. É a minha mulher não, seu Mané. E esses troços, rapaz? Pra onde você vai com esses troços? É de dona do céu, seu Mané. De quem é esses troços? É de dona do céu. E dona do céu mandou você levar esses troços pra onde, Sérgio? Lá pra casa do pai e da mãe dela, seu Mané. Foi. E diga uma coisa e... E ela mandou deixar pra quê? Seu Mané, ela está deixando você, seu Mané. Ela vai se embora pra casa do pai e da mãe dela, seu Mané. E que interesse é esse seu, seu Sérgio? De eu ser... De eu ser levar esses troços lá pra casa da mãe dela, seu Sérgio, hein? Ah, seu Mané, ela me deu 100 reais, seu Mané. E eu vou ganhar uns 100 reais, seu Mané. Eu vou levar uns troços tudo em mim. Ela me pagou, eu sei, pra deixar os meus troços lá na casa... Os troços dela lá na casa da mãe dela. Me deu 100 reais, seu Mané. Foi. Ah, pois eu vou dar 200 pra você voltar e deixar os troços dela na casa dela. Não, não, seu Mané. Porque ela não vai separar de eu não. De jeito nenhum, viu? Ah, pois me deu, seu Mané. Olha, tá aí, 200. Não precisa nem contar. Tá contado, viu? Seu Mané, eu quero ganhar é o dinheiro, seu Mané. Mas agora você arranjou um meio de vida muito bom pra ganhar dinheiro, viu? Você arranjou um meio de vida muito bom. Hum, mas rapaz, agora aí é moleza uma coisa dessa. Caridade, rapaz. Aqui, dono do céu. Seu Sérgio, o que foi que aconteceu, seu Sérgio? Mas não quis meus troços lá, não? Seu Sérgio. Ah, dono do céu. Foi seu Mané que me deu 200 reais pra poder trazer os seus troços... É, é tudo... De volta. De volta. Foi mesmo, seu Sérgio? Foi. Vou dar 300 pra você deixar lá de novo, viu, seu Sérgio? Uhum. 300 aí, ó. Volte com ele e deixa a casa da minha mãe, viu, seu Sérgio? Pode levar. Vou deixar lá agora de novo, viu? Pode deixar lá agora. Hum. Mas menina...